Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, como vocês estão? Vou pedir para vocês já chegarem deixando o like no início do vídeo. Se inscreve aqui no canal e muito obrigada a cada uma de vocês por estarem aqui em mais um vídeo comigo. Muito obrigada também pelos comentários de vocês. Estou muito feliz pela interação de vocês no vídeo. Quem assistiu o vídeo passado aí, viu que eu estou passando o final de semana aqui na casa de minha mãe. Aí eu vou continuar gravando para vocês hoje. Hoje já é domingo. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu vou fazendo nesse dia. Acompanhe aí comigo. Aí eu vou varrer gente o quintal aqui de manhã agora. Está bem suja. As folhas ficam caindo dessa árvore. Está vendo como está? Ela já começou logo cedo, já começou a lavar roupa. Olha ela lá. Aí olha, já lavou, estendeu todas essas roupas. Aí eu vou varrer aqui o quintal para ela. Então vamos lá, né? Começar mais esse dia. Tchau. 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 Terminei agora de varrer o quintal aqui. Aí agora eu vou tomar um café ali. Depois que eu tomar o café, eu venho e mostro o quintal para vocês. O café da manhã. Aqui tem uma abóbora cozida. Meu pai gosta de tomar com leite. Eu fiz esse bolo ontem. Nem gravei para vocês porque é de massa pronta mesmo. Aí o vídeo anterior já tem eu mostrando, né? Aí eu não gravei para vocês não. Aí aqui tem pão, ali tem leite, café. Ali já tem o café de água, né, Iago? Uhum. Então é isso. Vamos tomar café. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei agora de tomar café Aí mãe vai molhar os pés de tomate dela ali Aí eu vou mostrar pra vocês Iago tá aqui brincando de cavalo De pau, dizendo ele que é o cavalo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Os pés de tomate dela Aqui tem essa planta aqui É conhecida como espirradeira Agora eu não sei se o nome dela é esse não Mas a gente aqui conhece Como espirradeira Aí aqui tem pé de abóbora Tomando essa abóbora Olha como a rosa dela é bonita Aí os mais velhos falam Que se você cheirar essa flor aqui Começa a espirrar Só que não é verdade não né Aí o pai não tá falando que é verdade Eu vou mandar ele cheirar aqui Pra ver se ele vai começar a espirrar Pra vocês verem se é verdade ou não né Mas não é não Aqui é tomatinho Olha o tamanho que é Esse tomate é bem azedo Eu não gosto muito dele não Eu prefiro o normal Aí a manhã tá aqui molhando os pés de tomate Aqui é a plantação dela Não é Valdeci Olha que lindo tá aqui Olha que lindo Olha que lindo Tá meus pés de tomate Aqueles é tomate O normal O grande Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é o tomatão É o tomatão É aqui ó Tira filho Senão vai cair Tá carregado Deixa eu mostrar pra vocês Porque tem muita Olha como tá carregado Aí ela coloca uns pau assim Pra sustentar né É o pé Porque senão cai com o peso dos tomates Olha gente Que lindo Tá esse cacho Olha gente Tudo natural Só aqui Tem 10 tomates Nesse cacho aqui Olha que lindo Olha pra aqui Olha Olha Aqui vai dar muito tomate Que lindo Tá aqui Todo lugar aqui tem tomate E essas florzinhas É pra dar mais né É pra dar mais ainda Essas florzinhas aqui Aí ó As florzinhas Tá saindo Os pequenininhos Ali dentro tem muito Só que não tem como ver Porque é muito grande o pé Olha Caíto Olha Coisa linda Não dá pra ver muito Tá vendo Tá muito carregado Aí os pau que ela coloca Pra sustentar Por causa do peso do tomate Deixa eu não ter fede Ó Agora eu vou molhar Eu molho duas vezes no dia O sol tá muito quente Aí se não molhar Morre Não produz Aí tem que molhar Bem molhadinho Todo dia de manhã E de tardinha Eu tenho que vir aqui Molhar ele Aí tem aqueles grandes Olha os tamanhinhos desse também Olha que vai dar Vai ter muito Tá vendo que tá bem pequenininho ainda Vai ter bastante Bastante E aqui tem também Só que daqui é já tomatinho Daquele que eu mostrei pra vocês Que é bem pequenininho Ai gente Aqui como é Tá vendo Essas casas aí É tudo de tio É só família Que mora aqui Você está dando pra vocês Verem as casas Tudo casa de tio Ali também Ali tem dois tanques Só não tem água Tem água Não né Só tem um pouquinho Ali também é casa de tio É só casa de família Aí essa roça aqui Já é aqui da casa Não é a de ontem Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Já é em outro lugar É mais afastada Entra Só não tem a pimenta ainda Mas deu muita pimenta aqui Demais Deu muita Já tá encolorando de novo Tá daí Mas tem umas aqui ainda Verdinha Aqui tem Aí o pé de maracujá Enorme Mostrei pra vocês Não foi A Leia Siriguela Tá dando né mãe Umas Tem umas Aí só dá e fez cerveja Essa planta aqui Eu vou chamar de filhante Essa é bonita Deixa eu mostrar ali Do outro lado Pra vocês verem E foi plantado Foi esse aqui Aí foi a raiz Que foi andando E saiu aqui Não foi assim Aí ó A mãe falou que plantou Esse daqui Aí E tá bem na parede Não é mãe Aí a raiz foi andando Olha o tamanho desse aqui Ó Ó que lindo Enorme Aqui tem abóbora Aqui tem as plantas dela Deixa eu mostrar a casa pra vocês Essa casa é antiga né mãe Ah Aí essa casa gente É antiga Já vai fazer quase 100 anos né mãe É Essa casa é velha É a casa mais velha da comunidade Essa casa aí Aqui tem história História E muito Muito grande A história dessa casa Ela é bem antiga mesmo Vou mostrar a frente aqui pra vocês Eu não vou mostrar por dentro hoje não Se vocês quiserem Vocês deixem no comentário Que aí eu mostro Tá escuro aqui Uma da iluminação né Aí aqui tem as plantas de maninha Que ela gosta muito de planta né mãe Esse aqui é um croto né mãe É Tem desse croto aqui E tem de outro ali Que eu mostro pra vocês na estante Ó gente que lindo Ó as rosas Tem nessa cor aqui E nessa aqui ó Vermelha Ela já molhou tudo hoje ó Olha que linda Tem essa rosinha aqui Porque o sol já tá muito quente Aí tem que tá sempre molhando Cadê a rosa mãe? O pé de rosa Aqui ó Tem essa flor também Aqui ó Aí que tem o pé de rosa Só que nunca deu flor não A mãe falou que nunca deu flor É novinho As formigas As formigas pelou todinho Essa parte Essa folha aqui ó Agora aqui tá renovando Todinha Mas nunca deu flor Nunca deu flor A flor dela é linda Ela é branca Ela dá os cachos Ó a cabra aqui ó Alimentando a cabra Olha como ela fica É do meu tio Essa rosa aqui é dele Pega aí ó Dá comida Ó como ela é mansinha Ali também tem mais algumas Mostrei Aí aqui tem o outro pé de rosa É igual aquele que a mãe mostrou O meu daqui tá menor Tá mais cheinho né mãe? É Mais Mais terco E essa é a casa Que tem muita história O Thiago comeu toda O Thiago falou que comeu toda Aí aqui tem mais planta Aí o outro crota Agora esse já é diferente Tá vendo? As cores dele já é diferente Já é de outro tipo né? O almoço já ficou pronto aqui pessoal Ó que delícia Tudo feito em fogão a lenha A minha mãe fez um frango aqui Ó como tá bonito Aí aqui tem feijão Aí o feijão dela é machucado Porque ela gosta machucado Aí fez uma saladinha aqui Olha que delícia Aí aqui tem macarrão E aqui ela fez O arroz Ó tudo bem delicioso Tudo simples Mas tudo gostoso Agora vamos almoçar né? Oi gente Hoje já é segunda-feira Voltando só agora Pra finalizar esse vídeo Com vocês Depois de ontem né? Daquela hora que eu mostrei pra vocês O almoço Eu não fiz mais nada assim Fiquei com muita dor de cabeça Aí quando umas 6 horas De tardezinha Eu vim pra casa Ia até finalizar Mas como a cabeça tava muito doendo Aí preferi deixar pra hoje Aí já Hoje já é segunda-feira Já é na parte da tarde Só agora eu vim finalizar Esse vídeo com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E muito obrigado Se você chegou até aqui O final Deixa aí nos comentários Também se você gostou Desse tipo de vídeo De eu ter ido à casa Da minha mãe Ter mostrado um pouquinho De como é lá A vocês né? Ter mostrado um pouquinho Da roça Me conta aí Se vocês gostou E fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau